Mais uma variação de birimbolo, agora a gente vai combinar o birimbolo fazendo o rolamento para trás. Vou iniciar na riva, vou botar o quadril no chão, vou entrar, que foi difícil trabalhar as pegadas não. O pano é um giro, o rolamento para trás. Aqui eu posso tirar a perna e cair nos 100kg, ou eu posso tentar voltar e pegar as cordas dele. Rolamento, troca o gancho, calma as costas. Mais uma vez. Pusse. 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 Se inscreva.